E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre uma série da Netflix que me deixou de cabelo em pé, de tão boa que ela é, que é Bom Dia, Verônica, que foi agora, em outubro, postada lá na Netflix, né, de 2020, e é uma série brasileira, e isso me chamou mais atenção. Quando eu vi que essa série tava ali no top 10, né, no top 10 da Netflix, eu pensei, bom, será que ela é boa mesmo, né, será que vale a pena arriscar? Então eu pensei de trazer um vídeo aqui, porque eu ainda não terminei a série, falta dois episódios, e é muito ruim porque eu tenho que me segurar pra não assistir toda de uma vez, porque realmente a série vale muito a pena. Então eu tive uma ideia de falar, sem spoilers nenhum, sobre a série aqui, pra quem também, assim como eu, assistiu e ficou enlouquecida e quer saber mais algumas coisas ou não entendeu alguma coisa, alguma coisa assim, né? Então eu vim mais ou menos divulgar essa série pra vocês, porque eu fiquei realmente, assim, louca com essa série. Eu comecei a assistir várias séries e filmes brasileiros, e eles têm me instigado muito, porque eu acho que o cinema brasileiro tá ficando muito bom. Tem coisas ainda que realmente, né, nem tudo são rosas ou flores, acabam não dando muito certo. Mas, assim, em suma, a maioria tem sido muito bom. Eu tenho assistido várias séries que estão aí no canal, uma resenha, sobre várias séries brasileiras mesmo, assim, que vale muito a pena assistir. Algumas passaram na Globo, outras não. Algumas são na Globo Play, mas tu consegue assistir pela internet. Então, essa série do Bom Dia, Verônica, começa com a atriz Tainá Muller, que ela tá tribunita nessa série, e ela começa, assim, acordando e tal, e me chamou a atenção o estilo dela, porque eu me identifiquei muito. Porque ela é tipo uma mãe, ali tem a família dela, só que ela é escrivã na polícia, e ela é roqueira, ela se veste, assim, como se, sei lá, não como se fosse adolescente, mas uma pessoa, assim, de atitude. E ela é feminista, dá pra notar, e ela sempre quer ajudar muitas pessoas. Então, até tu começa a assistir e pensa assim, bom, ela poderia ser uma policial mesmo ali, uma delegada, uma investigadora, porque só a escrivã, assim, ela ajuda tanto que ela poderia dar muito mais, né? Ela tem muito mais a florescer. Então, a série vai continuando e tal, aparece a família dela, aparece outras coisas, e já dá pra notar que ela tem um problema com os pais dela, que aconteceu alguma coisa. Isso já fica implícito, assim. E a gente também nota que a Anitta, que é a delegada que se acha muito, ela não se dá muito bem com ela, e depois a gente descobre o porquê que eu não vou contar. E o tio dela, que é o delegado atual que tá pra se aposentar, é o Carvana, e ele é aquele tipo de delegado policial que não tá muito afim de se meter em algumas coisas, já que ele já tá mais pro lado de pra cá, já é velho. Então, isso aí te dá uma revolta, e revolta a Verônica também. Só que é muito legal, porque tu... A Tainá, ela tá tão bem nesse papel de Verônica, ela abraçou tão bem, assim, os personagens, todos estão muito bem. Mas ela, em principal, assim mesmo, tá num personagem que ela conseguiu encarar de uma forma muito boa. Ela conseguiu realmente entrar no personagem, ela nos demonstra uma aflição, é um misto, assim, de terror psicológico que essa série nos dá enquanto a gente assiste. Então, é muito horrível. E acaba chegando uma mulher lá na delegacia, e pá, se mata na frente dela, e ela ia ajudar a mulher. E aí que começa tudo, uma investigação atrás da outra, e ela encontra Janete. Que a Janete é uma mulher que sofre num relacionamento extremamente tóxico, e ela tá numa relação abusiva, um monte... Tudo que é ruim, a mulher tá lá, e ela é uma vítima, que ela é a Camila Morgato. E nesse papel também, porque ela tem um olhão azul, assim, então ela demonstra um medo de tudo. Ela tá perfeita com esse papel, assim. O cara chega, que é o Dudu Moscoves, né? Chega perto dela, e ela já se treme toda, ela não sabe o que fazer, ela não sabe o que falar. É muito, assim, que a gente vê em vítimas mesmo de violência doméstica e abuso mesmo no relacionamento. E, então, essa série aprofunda muito esses lados, assim, de abuso, de relacionamentos, de machismo, de corrupção na polícia. Então, é sensacional. Não tem mais o que dizer de tão boa que essa série é, e a Netflix já pegou ela pra segunda temporada também. Eu tô esperando, ano que vem vai sair a segunda temporada. E quando eu terminar a série, eu vou trazer outro vídeo explicando mais sobre as coisas com spoilers. Então, pra quem ainda não assistiu, assista essa série ainda hoje.